A melhor comunicação nas suas manhãs é com Tiago Matheus. Às 10 horas 17 minutos. Eu vou ser bem sincero pra vocês e muita gente já me conhece de alguns trabalhos antigos que eu faço. E aqui na Nova Morada é um privilégio tudo isso que a gente vai fazendo, as novas amizades que nós vamos conquistando. E é claro, as novas amizades no ar com os ouvintes, com as participações, novos colegas que a gente acaba conhecendo no meio do caminho, no meio da jornada, como foi o André Costa. Mas eu também tenho uma sorte grande, gigantesca, de trabalhar com boas pessoas. No geral, eu não gosto e eu sou bem sincero. Eu não fico, o que o pessoal costuma falar aí na linguagem mais popular, ficar puxando sardinha, puxando saco pra todo mundo, só pra se manter ativo na área. Talvez seja até um defeito meu, mas tudo bem, eu sou assim mesmo. E por outro lado, quando eu elogio e quando eu gosto de verdade, aí o meu elogio é sincero. Não faço muito, mas quando o faço, faço pra aqueles que eu admiro de verdade. E um desses caras, além de outros nomes que eu acabo citando aqui no ar, vocês sabem quais são, e um desses caras é o Rony Magrini. Eu tive o privilégio de conhecer o Rony, na Rádio Globo, acho que na segunda, não sei se é a segunda ou a terceira passagem que ele teve lá por lá. A segunda passagem, né, Manezinho? E a gente tava numa equipe muito legal, líder de audiência no horário, não à toa, né? Uma grande emissora, com grandes comunicadores. E essa era a fórmula do sucesso, né? Não tinha pra ninguém, não tinha pra ninguém. E anos se passaram, cada um foi pro seu canto fazer outras coisas, né? Por conta do término da Rádio Globo. E eu tive o privilégio de pegar o telefone e falar com o Rony, né? Através de indicações, de reuniões, né? Pensando grades e tudo mais. E graças a Deus, deu certo. Porque é uma referência, pra mim, de verdade. É uma audiência absurda, os ouvintes adoram, estão morrendo de saudade, né? E é um prazer que eu tenho agora de bater um papo com esse cara que eu chamo de mestre. É mestre, mestre dos mestres. Eu era pequeno, não sabia ainda o que eu ia fazer da vida. E quando eu tava lá sintonizando o radinho, gravando fita cassete, uma música ou outra, né? Porque na época, não sou tão novo assim, né? Eu gravava umas fitas cassetes. E uma das rádios que eu ouvia bastante quando eu era moleque, quando eu era jovem, era a Rádio Cidade. E a Rádio Cidade só foi o sucesso que foi na história aqui de São Paulo. Porque esse cara ajudou a fazer, ajudou a pensar. E eu tenho certeza que a Nova Morada só tá numa crescente, né? Só tá num projeto bacana e aumentando cada vez mais as amizades, a audiência, por conta da gente que tá fazendo aqui, ó. Eu, o Manézinho, o André, a Silvia, tudo mais. E, obviamente, ele que abre a nossa programação, nosso querido Rony Magrini, que tá na linha comigo, eu falei pra ele fora do ar. Falei no ar que ia dar tudo certo, já deu tudo certo. E graças a Deus, Rony, já deu tudo certo. Seja bem-vindo de volta, Rony Magrini! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que saudade de vocês todos aí, viu? Ei, saudade nossa, seu Rony. Olha, depois de uma introdução dessa, o que eu vou falar? Só gratidão, né? Só gratidão pelo carinho. Eu sei que tudo que você falou foi honesto, saiu do coração, não teve nada de puxar taquismo. Eu te conheço, você é que nem eu. Por isso que a gente joga no mesmo time. Boa. A gente não precisa ficar bajulando ninguém. Quem tem talento tem e todo mundo nasce com seu talento. Mas muito obrigado aí pelas palavras. E estamos de volta na segunda-feira, morrendo de saudade. E não vejo a hora de chegar a segunda-feira, né, Thiagão? É, a gente não vê a hora também. Os ouvintes não veem a hora. Tá todo mundo falando assim, Thiago, parabéns, André. O André tem que ficar na grade. Mas a gente quer o Rony de volta, né? E eu até falei com o André. Eu falei, André, aliás, já tem chamadinha aí. O André já tem o espaço dele garantido. Na nossa grade, nas tardes, né? Pra fechar. Olha que maravilha. Os dois que dividiram o microfone agora nesses últimos 20 dias, mais ou menos, né, Rony? Um pouquinho mais até? É, vai dar quase 30 dias, né? Isso, isso. Porque a cirurgia foi no dia 27. E no dia 28 o André já estava aí. Eu estou voltando dia 25. Praticamente 30 dias, né? É isso aí. Então aí, ó, o Rony abrindo, né, os trabalhos aqui na parte do dia, falando, né? A partir das 6 horas da manhã. O André fechando a casinha, né? Encerrando os trabalhos na parte do dia. A gente tem, obviamente... Merecido, merecido o espaço. Ele mandou muito bem. Muito. Eu acompanhei nas redes sociais aí, muitos elogios a ele. Legal. Enfim, segurou a peteca e está segurando a peteca com garbo e elegância, como diriam locutores de antigamente. É isso aí, Rony Magrini. E aí, fala pra gente um pouquinho, né? A gente teve muitos portais repercutindo, né? Até porque, obviamente, é Rony Magrini e é um privilégio nosso porque ao lado do Rony Magrini vinha o nomezinho Nova Morada, né? Isso é importantíssimo. É claro que a gente gosta quando é notícia positiva. Mas aí tomamos aquele susto e você teve que dar uma pausa pra fazer a cirurgia. Já está em recuperação. Fala pra gente um pouquinho disso, Rony. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. No começo desse ano, eu fiz exames... Não há mais, não há mais, né? Resolvi fazer um check-up completo porque no ano retrasado por conta da pandemia, eu deixei de fazer alguns exames. Até porque os hospitais, os laboratórios não estavam fazendo aquele atendimento que é de praxe. Bom, mas como eu venho acompanhando e todo ano fazendo check-up... Sim. Eu estou... Tudo bem, tudo normal. Nesse ano, aí eu falei assim... Bom, eu vou marcar tudo, né? Coração, do dedão do pé ao alto da cabeça. Vou fazer todos os exames que eu preciso fazer. E fui fazer. E todos, todos os exames deram bem. Saíram perfeitamente bem dentro da normalidade e tal. Só que no exame de toque da próstata, a médica achou que a textura da próstata estava um pouquinho estranha por aquilo que ela já havia avaliado em outros exames. Aí ela pediu exames complementares. E esses exames complementares foram fazendo aquela história do gatinho subindo no telhado. Foram apresentando contrapontos, né? Vai, vai, vai. Faz esse exame, faz aquele outro, faz esse, faz aquele. E já com aquela final de que poderia ser alguma coisa grave. E a gente na torcida de que nada de grave acontecesse. Sim. Aí o último exame foi o da biópsia. Que foi no dia 30 de março. E aí no dia 30 de março eu fui lá pro hospital Oswaldo Cruz. Fiz a biópsia. Eles retiram fragmentos da próstata, né? Você tá lá, você não sente nada. Eles tiram fragmentos da próstata. No meu caso tiraram 16 fragmentos. E em 12 fragmentos apareceu células de câncer. Puxa vida. E aí vai com o resultado da patologia em mãos. Você começa a procurar médicos, né? Procura daqui, procura dali. Pra ouvir o que eles falam e tal. Sabendo que você tem uma coisa ruim lá dentro. E todos os médicos disseram. Rony, pela tua idade, a gente não recomenda fazer a radioterapia. Por quê? Porque a radioterapia, ela vai contrair toda a próstata, a bexiga. Ela não vai só cuidar da próstata. Ela vai acabar lesionando alguma coisa lá. E se não der certo, aí não tem mais o que fazer. Então a gente prefere fazer a cirurgia. Vamos retirar a próstata. Vamos tirar os... Acho que o termo correto é linfomos, linsofomos. Enfim, algumas coisas aqui da... Vamos procurar limpar toda a região. E depois, com o resultado da patologia, se for preciso fazer radioterapia ou quimioterapia, a gente tem ainda um segundo passo do tratamento pra resolver essa questão. Então, como todos os médicos falaram a mesma coisa, eu me enchi de coragem e fui atrás da cirurgia. E a cirurgia foi feita no hospital, a Secamargo, com uma equipe maravilhosa lá do doutor Estelha. Tô bem, tô me alimentando bem. Quando eu saí do hospital, eu tava com a voz bem pequenininha, bem miudinha, por conta da anestesia. Muito tempo respirando naquele tubo. Eu lembro, lembro do vídeo que você me mandou. Eu falei, nossa, o Rony tá debilitado. E até você falou, né, quando você quiser dar uma ligadinha aqui, a gente vai se falando. Eu falei, Rony, pelo amor de Deus, eu não vou ligar. Não é por uma vontade. Eu falei assim, eu vou falar por mensagem de voz e dentro do seu tempo. Se você me manda, eu tô aqui. Eu não vou amolar. É descanso, é repouso. E que bom que... Nossa, agora a gente ouvindo a voz do Rony, né? Essa disposição, inclusive, de hoje até segunda-feira, ela vai estar melhor ainda, né, Rony? Se Deus quiser, se Deus quiser. É isso aí. Enfim, eu tô fazendo as minhas coisas aqui de casa, através do computador. Enfim, tem outras coisas que eu preciso fazer, tá dando pra fazer. Mas tô assim, devagar, devagarinho, cada dia é um dia. Existem as sequelas da cirurgia. Uma delas, que é a mais chata, é a tal da incontinência urinária, porque acaba mexendo com bexiga, acaba mexendo com tudo. Lá dentro, né, até cicatrizar, até voltar ao normal, demora-se um pouco. Semana que vem, eu começo a fazer fisioterapia, lá no Hospital Acerca Margo. Essa fisioterapia é pra reverter esse processo de incontinência urinária. É todo um processo, Tiago, é todo um processo. Eu não sou o único homem a passar por isso. Tô contando isso até pra que as pessoas que estão ouvindo, os homens que estão ouvindo, as esposas, as mães, as sogras que estão ouvindo, peguem no pé aí do filho, do marido. Vá ao médico, quanto antes descobrir, a possibilidade da cura, ela aumenta cada vez mais. Eu já tive casos na minha família, o irmão do meu pai, o meu tio, ele faleceu de câncer na próstata. Por quê? Porque ele não foi ao médico, ele morava no interior. Quando foi ao médico e descobriu, já era tarde. A cirurgia já não era recomendada, a radioterapia, a quimioterapia, já não adiantava nada. E ele morreu sofrendo, com muita dor. E isso tem que ficar... Eu fui no hospital visitá-lo, um pouco antes dele falecer, ele estava ligado direto na morfina. Imagina, na morfina, ele morria de dor. Então, quer dizer, a medicação já mudava, não tinha mais efeito. É verdade. Ele falava para mim, Rony, não deixa isso acontecer com você, a gente cuida. Ô tio, eu me cuido. Eu, desde os 40 anos, eu, todo ano, vou ao médico para fazer o exame da próstata, e checavo o PSA. Enfim, eu me preocupei. Acabou acontecendo comigo. Eu não desejo isso para ninguém, mas, segundo os médicos, a maioria dos homens vai passar por isso. É verdade. Está sujeito a passar por isso, com a idade e tal. E eu tive, graças a Deus, a sorte de descobrir no começo. Não estava tão no começo assim, mas, enfim. Eu fiz um exame lá chamado, como é que ele chama? Ele mapeia o corpo todo da gente. Não é PET scan. É um parecido. Enfim, e foi visto nesse exame que as células do câncer estavam todas elas localizadas na próstata. Não havia metástase. Isso daí é maravilhoso. Então, por isso é que tirou com margem para que agora, nesse exame da patologia, vai ver se precisa, se não precisa. Eu acredito que não vai precisar. Mas, enfim, vida que segue. Estou bem, estou tranquilo. Cabeça está boa. Coração está bom. Que bom. Que bom. Valorizando a vida e agradecendo a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Agradecendo e dando esse bom exemplo, né? Não só para os ouvintes, como você citou, nós temos muitos homens também, né? Claro, claro. E essa coisa de falar, não, ninguém vai encostar em mim. Ficou no passado. Hoje em dia não cabe mais isso. Não dá mais. Não, não cabe. Não dá. Não cabe. O exame de sangue, o PSA, ele é um indicador maravilhoso, essencial para ver a função da próstata. Sim. O exame de margem, ele é essencial também para ver se ela está aumentando de uma forma descontrolada. Porque a próstata, ela é pequenininha. Mas, com o passar da idade do homem, ela vai aumentando. Isso é para você, Thiago, é para o Manezinho, é para o Bamba. Para todos os homens é assim. Não tem outro caminho. O homem vai ficando mais velho, a próstata, ela vai aumentando. Por isso que quando a idade chega, o homem tem problema de micção. Ele vai ao banheiro muitas vezes e sai pinguinho. Ele não consegue fazer uma... Ele não consegue esvaziar a bexiga de uma maneira correta. Sempre sopra aquele xixi lá dentro. E isso pode virar um problema para a bexiga. Enfim, são várias situações. Agora, o exame de toque, ele é gostoso? Não, não é gostoso. Ele é chato. Ele é chato. Mas, para que o profissional, o médico, sinta ali no dedo a textura da próstata. Está molinha. Ela tem que estar fofa. Se ela está mais dura, é porque tem alguma coisa errada. Isso que aconteceu. E Rony? Um lado da... Só para não perder aqui, um lado da minha próstata estava tranquilo. O outro lado estava duro. E a partir daí que começamos a fazer outros exames para chegar nessa história toda que eu contei. Pois é. E a mulher passa por exames que são chatos, doloridos, constrangedores também. Sim. Mas elas vão para panicular uma mamografia. Por que o homem não vai? Só o homem acha que é constrangedor e não gosta? Não pode. Meu amigo, quer um sofrimento maior da mulher do que fazer a bendita mamografia? Pelo amor de Deus, é isso. Prêmio, tenho naquela máquina. Sim. Mas é essencial. É isso. É isso. É essencial para a saúde da mulher. O Rony, eu estou recebendo uma enxurrada aqui. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Estela do Grajaú, a Dulce de Minas Gerais, a Silvia Tenório, Fátima do Tatuapé. Enfim, tem tanta gente. Você vai ter uma noção um pouco melhor? A partir de segunda-feira, depois da sua oração da manhã, depois do seu bom dia, e todo mundo já vai mostrar aqui o WhatsApp para você, encaminhar, você mesmo ver, ouvir as mensagens. muita gente emocionada, muita gente feliz, desejando boa recuperação, ainda mais. Muito obrigado. Um bom retorno. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí. E o retorno que vai ser na segunda-feira, dia 25, aliás, com duas surpresinhas. Uma já logo na segunda-feira, que é o sorteio antigo, que a gente está em débito, e já na terça-feira tem promoção nova, Rony? Exatamente. A gente vai continuar de onde nós paramos. É isso aí. A gente para de onde parou. A gente continua de onde parou. Então, a última senha, ela foi no dia 28, não é? A última senha foi dia 28. Então, a gente pediu, e o André ficou pedindo para o pessoal, não joga fora, guarda, que o Rony vai voltar, ele vai sortear. Então, na segunda-feira, agora, a gente vai no programa de segunda fazer um sorteio da senha premiada. Vai ser às 8 horas da manhã. Feito o sorteio, o pessoal vai ter até às 8 horas da manhã de terça-feira, portanto, 24 horas, para responder a senha premiada, nome completo e bairro. Aí o Manezinho, eu, o Bamba, a produção, todos nós vamos trabalhar aí para separar quem respondeu certo, de quem respondeu errado, e na terça-feira, dia 26, no final do programa, a gente vai fazer o sorteio do salário mínimo, e só vai estar no sorteio, na roletinha, quem deu, quem der a resposta certa. Feito o sorteio, na terça-feira, na terça-feira mesmo, o ganhador ou a ganhadora, já vai poder ir até o Mercadão das Pratas de retirar o dinheiro e gastar do jeito que quiser. E aí, que maravilha. Vamos fazer aquela foto bacana, vamos postar nas redes sociais, para todo mundo conhecer o sortudo e a sortuda. É isso aí. E na quarta-feira, dia 27, eu já vou começar a explicar a promoção que vai começar na segunda-feira, dia 1º de agosto, que agosto é o mês dos pais. Verdade. Então a gente vai ter o salário mínimo também para os papais. Então vamos torcer para que em agosto, um papai seja o sortudo para levar o salário mínimo do mês de agosto. Que maravilha. Então tudo isso, a gente já volta... Já volta com tudo, né? 50 por hora, meu. Já volta no estilo Rony Magrini. É, com tudo. É, com tudo. É isso aí. E Rony, mandar um abração também para o nosso querido amigo Irineu, do Mercadão das Pratas, né? Que desde aqui, já há muito tempo nessa parceria bacana aqui com o Rony, na Nova Morada, e também dando todo o suporte para o Rony, ajudando os nossos ouvintes. Esse é um parceirão de verdade também, né? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quando a gente tem os bons amigos por perto, fica mais fácil da gente tocar a nossa vida. É isso aí. E o Irineu é um desses bons amigos que eu tenho por perto, que está sempre comigo. Ô Irineu, vamos fazer tal coisa? Faz. Ô Irineu, vamos fazer outra coisa? Vamos fazer. Quer dizer, o cara está sempre parceiro, é muito legal quando a gente tem esses parceiros que confiam no trabalho da gente por perto. Isso nos dá tranquilidade de poder trabalhar e tocar. É isso aí. É isso aí. Isso aí joga junto. O Rony Magrini vai jogar junto com você a partir de segunda-feira, hein? dia 25, 6 horas da manhã, aqui nas ondas da nova morada. Rony Magrini, já deu tudo certo. Obrigado. Você sabe que estamos juntos aqui no ar, fora do ar também, no particular. Você conta com a gente sempre, viu? Olha, a Recicloca é verdadeira. Eu, claro, já vou fazer publicamente aqui meu agradecimento ao André, que era para segurar 15 dias de programa, acabou segurando uma semaninha a mais, mas eu tenho certeza que ele está mandando muito bem, tanto é que vai ter o programa dele no final da tarde aí, a partir do dia primeiro, não é isso? Isso, a partir já de segunda, 25 é estreia. Ah, já estreia na segunda. É, reestreia do Rony, isso, e estreia do André à tarde. Legal, bacana. E desejo toda a sorte do mundo para ele, capacidade e talento ele tem. Verdade. Manda muito bem, muitas pessoas elogiando ele aqui no meu Instagram, no meu Facebook, enfim, nas redes sociais que eu estava dando uma olhada, pessoal elogiando, enfim, agradecer a ele, segurou a peteca muito bem, tem talento, tem capacidade, vai crescer muito e vai ajudar a nova morada a crescer mais ainda. Certeza. Muito obrigado André, Deus te pague, viu? Minha gratidão eterna para você, meu querido. Valeu, boa. Rony Magrini, até segunda-feira, Estou na escuta. Até segunda-feira, morrendo de saudade, um beijo no coração do seu estúdio. Ó, Mayada, vou fazer o exame da próxima, tá aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá fazer o exame da próxima. É isso aí. Mané, Mané, vou levar você para fazer o exame da próxima. Eu vou levar também. Conta comigo, a gente bota o Mané no carro. Vamos junto, Rony. Ele te amarra, ele te amarra. Beijo, Rony. Beijo, beijo, beijo. Valeu, valeu. Rony Magrini que volta então, segunda-feira, coloca na agenda, hein? A partir das seis horas da manhã, no Bom Dia, Morada. A partir das seis horas da manhã,